Você conhece o cão da pradaria? O cão da pradaria, também conhecido pelo nome científico Sinonis, é um pequeno roedor que pertence à família dos esquilos terrestres e à subfamília Sinomominae. Existem cinco espécies principais de cães da pradaria. Esses roedores são nativos das planícies da América do Norte, onde habitam áreas de pradarias, pastagens e campos abertos. Eles são conhecidos por sua vida social altamente organizada e complexa. Vivem em colônias chamadas de towns e constroem complexos sistemas de túneis subterrâneos para abrigo e proteção. Os cães da pradaria têm uma aparência distinta, com corpos robustos e compactos, pernas curtas e orelhas pequenas. São geralmente de cor marrom avermelhada, com uma cauda curta e pelagem densa. Eles têm olhos grandes e bochechas que podem se expandir para armazenar alimentos. Esses roedores são herbívoros e se alimentam principalmente de gramíneas, folhas, brotos e sementes. São considerados animais importantes para o ecossistema, pois sua atividade de escavação e pastejo tem um impacto significativo na estrutura das comunidades vegetais. Se inscreva no canal e deixe seu like, não custa nada e nos ajuda a trazer mais conteúdo.